Goleiro aí, revelou um dos maiores goleiros da história do futebol do Brasil, manga, manga do esporte. Olha a batida direto nas mãos do Luan Poli, que se atrapalhou a escanteio para a equipe do Santa Cruz. Uma batida de longe do Chiquinho, acertou um petardo ali para a defesa do goleiro do esporte. Você vai ver no replay, de longa distância, ele de perna esquerda bateu. O goleiro bem colocado fez a defesa, mas a bola saiu pela linha de fundo, apenas...